Goiás vai ter a primeira escola bilíngue para surdos com aulas lecionadas em Libras. Vamos conversar sobre esse assunto ao vivo com a Nayara Moura, que vai trazer mais detalhes sobre essa novidade. Aliás, você está aí, né Nayara? Bom dia pra você! Ó o bom dia, Déu! Falei bom dia, oi, tudo bem, Manu? Falei desse jeito. Adorei! A gente fica muito feliz de aprender. Pois é, Manu, a gente fica muito feliz de aprender qualquer coisa, né? Porque a gente sente que também inclui as pessoas, isso é muito importante. Vamos conversar mais um pouquinho então, entender como que as pessoas que estão assistindo, que tem um familiar, que é aquele pai, aquela mãe, que descobriu agora recente a surdez do filho, por exemplo, pode buscar um apoio, tem esse apoio, viu, Manu? E como você falou, é a primeira escola do Estado de Goiás que é considerada uma escola bilíngue para surdos. Surdos, eu vou conversar aqui primeiro. Primeiro, deixa eu apresentar essa é a Josiane, ela é a nossa intérprete de Libras, depois vai ser a nossa intérprete de fala também, quando a gente conversar com o diretor aqui da associação. Agora eu vou falar com a diretora do Centro Educacional Bilíngue de Surdos de Goiânia, a Alessandra Matos. Alessandra, que conquista, né? Primeira escola bilíngue do Estado para atender surdos. Isso é muito importante. Hoje é o dia do surdo, o dia nacional do surdo, dia 26 de setembro. É uma conquista sem precedentes. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, é um dia muito especial. Primeiro, porque é o dia nacional dos surdos. E nessa data, nós vamos inaugurar a nossa escola bilíngue. A escola já existia há 30 anos, mas agora a gente conseguiu torná-la a primeira escola bilíngue de surdos. E o que é isso, Alessandra? O que é uma escola bilíngue? A escola bilíngue, ela faz toda uma organização do espaço, metodologicamente, de materiais. E o que ela tem? Quando considerada a escola bilíngue de surdos? A primeira língua, a língua de instrução, é Libras. E a segunda língua, o português escrito. Então, tudo o que eles aprendem aqui, eles aprendem, os alunos, todos os conteúdos, mas tudo através da língua de sinais. E, Alessandra, são 9 milhões de surdos no Brasil. E isso é importante, porque não é um obstáculo. As pessoas, o pai e a mãe que estão vendo a gente, descobriu essa surdez do filho. Sabe que o filho, sim, vai se formar, o filho vai ter uma profissão, o filho vai avançar. Tem a barreira da fala, da língua, com outras pessoas, mas não é uma barreira para seguir uma vida normal. Não, não é. Então, a gente precisa o quê? Oportunizar. E é o que a gente faz aqui nesse espaço, da escola, da associação. Oferece para toda a comunidade, para os nossos alunos e para os familiares, o aprendizado da língua. Então, se ele aprende a língua e a gente oportuniza eles a desenvolverem como um todo, ele vai chegar onde ele quiser. Então, a gente vai desenvolvendo aí a identidade surda, a língua e a autonomia do sujeito. Manu, eu vou conversar agora, vou conversar com o Leonardo André, que ele é o presidente da Associação de Surdos de Goiânia. Até para a gente saber como que esses pais, esses responsáveis, eles podem adentrar até aqui, participar tanto da escola como de outras atividades. O Leonardo, que vai fazer a intérprete da fala para a gente, é a Josiane, tá? Leonardo, fala para a gente então, conta para a gente como que esses pais, eles podem procurar a associação e como que eles são encaminhados, tanto para a escola, bilingue, quanto para outro tipo de assistência. Então, bom dia. Aqui na associação, nós contamos com vários apoios, tanto na modalidade esportiva, com o objetivo de estar apoiando esse crescimento profissional. Temos também a escola, com o objetivo de ter essa aquisição da língua de sinais, tanto na sua modalidade, na L1 e na sua modalidade escrita. Nós sabemos das dificuldades, mas é muito importante que você, pai, você, mãe, que esteja nos assistindo, traga seu filho e venha conhecer a associação e o Centro Educacional Bilingue de Surdos. Hoje a associação, ela atende quantas pessoas e existe algum limite? O pai vem aqui, tem que trazer documento lá do médico, como que funciona? Então, a associação de surdos, nós temos aproximadamente 900 associados, mas em torno de 150 ativos, mais ou menos. Mas nós temos muitos eventos que buscam motivar todos os surdos a estarem participando ativamente da associação. Só para, né, o pessoal, claro, acaba ficando curioso em casa, para contar um pouquinho da história do Leonardo. Ele é presidente da associação e o Leonardo, ele perdeu a audição. Como que é a história dele, né, Leonardo? Conta um pouquinho da sua história. Você perdeu a audição com quantos anos, como que foi tudo isso e essa vida, né, não ouvindo, mas se comunicando muito bem. Então, eu nasci ao 20 e aproximadamente quando eu tinha 8 meses de idade, eu tive catapora, né, tive muita febre, uma febre muito alta. E a minha mãe percebeu que eu tive essa perda auditiva. E com um ano, a minha avó me levou ao médico e foi detectado que realmente eu era surdo profundo. Fui à escola, participei ali da escola Maria Luzia, que antigamente existia. Depois fui encaminhado aqui para a Associação dos Surdos de Goiânia. E tive a aquisição da língua de sinais, fui me desenvolvendo. Sou formada em letras-libras. E hoje estou no oitavo período do curso de pedagogia bilingue pelo IFG. E busco, né, futuramente também estar fazendo uma pós-graduação, mestrado e desenvolvendo sempre mais. Muito obrigada. Obrigada, viu, Leonardo. Tenho certeza de ser uma inspiração. Obrigada, Josiane. Agora, só para a gente encerrar, Manu, vou pedir para a Alessandra convidar os pais que estão assistindo a gente, os pais que às vezes se sentem perdidos nesse momento, né, ah, descobri, assim como foi a história do Leonardo, descobri a surdez do meu filho, o que é que eu faço. Eles não estão sozinhos. Não, não estão. Eles podem vir presencialmente, procurar escola, vir conhecer, visitar, né, conhecer o que a gente fala, porque quando a gente vê é diferente, né. E eles podem, né, eles têm que trazer a documentação normal para se matricular na escola. Hoje a nossa escola, ela tem capacidade de atender mais de 100 alunos, então nós temos vagas, vocês podem vir conhecer, pode vir matricular. E a gente vai dar todo esse suporte. E a associação também oferece um suporte de assistência social, né, que elas podem estar em outras questões, além da educação, também seriam orientados. E a nossa escola está aqui, de portas abertas, esperando vocês. Obrigada, viu, parabéns pelo trabalho de vocês aqui na associação. Mano, é muito lindo, né, a associação faz um trabalho realmente espetacular. É incrível você ver essas pessoas sendo incluídas na sociedade, para a gente aprender qualquer gesto, qualquer cumprimento também. Nossa, é uma conquista enorme. A gente fica emocionado, realmente. Agora, olha só, só uma coisinha para a gente falar, eu estava conversando com a Alessandra e com o Leonardo antes, muita gente fala surdo-mudo, não se usa esse tipo de termo, porque nem todo mundo que é surdo é mudo e nem todo mundo que é mudo é surdo. Então, hoje é o Dia Nacional do Surdo, viu, só para a gente esclarecer aí alguns erros que tem, às vezes, de comunicação com as pessoas. Mas estamos aqui também para aprender e ajudar nessa comunicação e ensinar também, né, Manu? Que bacana, Nayara! Fico muito feliz. É tão bom a gente poder trazer notícia leve e notícia boa, de mais uma conquista, sem dúvida alguma, isso é um passo muito importante, é uma conquista enorme para essas pessoas e que vai mudar e vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Enquanto a Nayara estava fazendo a entrevista, eu fiquei pensando, né, imagina para uma pessoa, né, que descobre a surdez, enfim, né, a gente sabe que o mundo é para quem ouve, para quem fala, para quem enxerga, no geral, né, mas deve ser muito difícil, né, Nayara, assim, para tudo, para comunicar, para comprar alguma coisa, para sair de casa, para conversar, fazer uma pergunta para alguém e você, de repente, estar num ambiente em que tudo que vai ser dito, falado ali, em Libras, né, ali você vai entender, você vai ser ouvido, você vai ser entendido, compreendido, isso é fantástico, gente, que bacana, que seja o início de um projeto para se expandir para todos os cantos, porque eles merecem e precisam disso. Obrigada, viu, Nayara, obrigada aos nossos entrevistados, ai, essa intérprete linda também, que está aí do lado para trazer toda a comunicação para as pessoas que precisam, que bacana, né, e vocês viram lá, né, o que provocou a surdez dele foi a catapora, e catapora tem vacina, tá, gente, então, vamos todo mundo sempre nos cuidar acima de tudo, e descobrir a surdez não é o fim do mundo, é só encaixar, está aí um exemplo de que a sociedade, aos poucos, vai aprendendo a respeitar, se comunicar e expandir esse tipo de acessibilidade a essas pessoas.